Essa é uma ASX 2.0, 16 válvulas, ano 2011, a gasolina. Um carro muito completo, bem conservado, bem novo, que tem vários acessórios. Muito completo, airbag duplo, bancos em couro, ar-condicionado, controle de som no volante, vidro elétrico, trava elétrica, retrovisor elétrico, rodas de liga leve, ABS. Um carro bem conservado, muito novo mesmo. Ele está aqui, na Classificados. Rua Carolina Florencia, 410, no Guanabara, Campinas. Faça a sua proposta, entre no nosso site, vocêdecarro.com Veja mais detalhes desse veículo. Aceitamos o seu usado como parte de pagamento. Financiamos com as menores taxas. Acesse o site, vocêdecarro.com É a Classificados, negociando veículos e fazendo amigos.